Sargento, essa blazer tomada de assalto ontem, tô vindo do local, lá da avenida Abel de Oliveira, eles não mexeram em nada no carro, aparentemente não, né Sargento? Aparentemente é só a chave de ignição mesmo que... Deve ter jogado esse mato. Deve ter jogado no mato, provavelmente é o modo operandes que esse pessoal procede. E no veículo mesmo não foi mexido em nada, porém, deixaram uma camiseta cinza que foi usada pra tampar o rosto de um dos meliantes. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson, no boné. Provavelmente de um dos meliantes. Ah, correto.